Boa noite meu irmão, boa noite minha irmã, aqui diretamente da minha casa, com esse fundo aqui e a presença aqui do nosso querido louvador, é uma nova maneira para dizer adorador, a louvador fica melhor do que até que levita, Elcio, seja bem-vindo, aí nós estamos aqui iniciando o culto, mas antes de orar com você, quero ler uma passagem aqui, a passagem do Salmo 103, olha só que lindo que diz o hino de Davi no Salmo 103, na versão da linguagem de hoje, o Senhor Deus que todo o meu ser te louve, ó Senhor Deus que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos, Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças, Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade e enche a minha vida com muitas coisas boas e assim continua o jovem forte como uma águia. Então você quer, mesmo com 50 anos como eu tenho, Elcio com 40, você quer ser jovem forte como uma águia, então você não esqueça de nenhum benefício do Senhor, lembre-se, você é um pecador e você precisa, o Senhor perdoa todos os meus pecados, Ele sabe que somente o Senhor pode perdão, busque o Senhor, busca e o Senhor enquanto pode achar. E esta tarde, aliás esta noite, quero encorajar você a buscar o Senhor em oração comigo. Vamos orar então, né? Senhor, nós te agradecemos por início deste culto, pedimos que tua graça e tua misericórdia sobre a vida dos irmãos que estão em casa, pedimos que o Senhor abençoe este culto, os louvores que vamos cantar, nós queremos te adorar, nós sabemos que a adoração não é simplesmente música, mas também sabemos que nos ajuda a adorar, por isso nós te louvamos, te bendizemos por esta tarde e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Vamos louvar. Você que é, talvez aí, da velha guarda, né? Ou o pessoal mais antigo, vai conhecer um cântico que eu e o Elcio conhecemos muito bem. Elcio cantou muito tempo lá na... Na... Melqui. Melqui também. E aqui também. Então vai ser um cântico, quase não se canta, mas é do Azaf Borba, é um cântico muito lindo, que fala sobre a adoração. Ele diz assim, em um dado momento o cântico fala assim, ó. É... Não há nada que façamos que não possa perdoar, não há nada nessa terra que o possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. Então que Deus, que isso possa ser uma verdade na minha vida, na vida do Elcio, na sua vida. Nós temos cadeias, às vezes até, né? Cadeias espirituais, outras psicológicas. Elas precisam ser arrebentadas, mas não vai ser força humana que vai arrebentar. Ele vai arrebentando, vai arrebentando à medida que eu me entrego cada vez mais a ele. Aproveite e adore o Senhor, cantando essa canção por nós. Aproveite e adore o Senhor, cantando essa canção por nós. Aproveite e adore o Senhor, cantando essa canção por nós. Aproveite e adore o Senhor, cantando essa canção por nós. Aproveite e adore o Senhor, cantando essa canção por nós. Aproveite e adore o Senhor, cantando essa canção por nós. Aproveite e adore o Senhor, cantando essa canção por nós. Aproveite e adore o Senhor, cantando essa canção por nós. Aproveite e adore o Senhor, cantando essa canção por nós. Aproveite e adore o Senhor, cantando essa canção por nós. Aproveite e adore o Senhor, cantando essa canção por nós. Que o possa derrotar Não há nada nesta terra Que o possa derrotar Nem cadeia, supressões Que não possa arrebentar Adoramos, adoramos Aquele que venceu Adoramos, adoramos A Cristo que venceu Tentamos, tentamos Não foi tantas vezes Com tanta frequência Teve um momento aí Dos cânticos Que cantavam bastante Música de chuva Hoje com os rios Não sei se vocês têm visto aí O Foz do Iguaçu está sequinho Bem seca Muitos rios Estive ali em Atalanta Um velho de noiva Seca, seca Só um fiozinho assim Só o fiapo do velho Só o fiapo do velho Exatamente E aí nós queremos cantar Vamos cantar agora mais uma música Essa música aqui Lá do pessoal do Toque no Altar E aí Aquele que você Acho que o PG também gravou Se não me engano O PG também O PG que era do O Sinan G3 Pois que era solo Isso Liguei a voz Essa música E é uma música Que eu queria cantar com você É faz chover Ele começa dizendo assim Olha eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão do homem É um versículo bíblico E aí Esse é o sinal Que a tua chuva vai crescer Vamos profetizar Tentando essa pensão juntos Eu vejo uma pequena nuvem Amém? Amém Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai crescer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Faz chover Faz chover Abra as comportas do céu E faz chover E faz chover Faz chover Abra as comportas do céu Eu vejo Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Faz chover Faz chover Faz chover Abra as comportas do céu Se pedimos Se pedimos Jesus Jesus virá Como chuva Descerá Se pedimos Jesus virá Então clame Então grite Então chame Por ele E faz chover Faz chover Abra as comportas do céu E faz chover Abra as comportas do céu E faz chover Abra as comportas do céu E faz chover E faz chover Graças e paz, querido, né? Muito bom nós clamarmos por chuva Mas nós vamos cantar mais um cântico Antes disso, mais dois cânticos Eu quero ler o versículo Que é justamente esse cântico Que nós vamos cantar agora Cantar ao Senhor Salmo 96 diz assim Cantem uma nova canção ao Deus A Deus O Senhor Cantem ao Senhor Todos os povos da terra Cantem ao Senhor Que o ouve e anuncie Todos os dias Que ele nos salvou Falem da sua glória As nações Contem A todos os povos As coisas maravilhosas Que ele tem feito Isso aqui É o chamado de Deus E você sabia para quê? Para missões do Velho Testamento Ele está falando Para o pessoal Do Velho Testamento Está dizendo Falem para todas as nações Não falem só para os judeus É para todas as nações O que Deus tem feito Então quando a gente fala em missões do Velho Testamento A gente evoca esse texto também Tá bom? Vamos cantar então Cantar ao Senhor Vou convidar você aí Você que está aí Desliga a televisão Para o que você está fazendo Senta aí Vamos louvar a Deus Com esse cântico aqui Cantar ao Senhor Cantar ao Senhor Cante tudo Cantar ao Senhor Com todas as pessoas Cantar ao Senhor Dizer o Seu nome, conclamar a Sua salvação Dizer a encarnação, a Sua glória E abrir todos os povos das Suas maravilhas O que grande é o Senhor, foi digno de ser louvado Mas teme o Teu que posso ser, Deus e Glória Glória e majestade estão diante Dele Força e famosa, o lugar do Seu santuário Glória e majestade estão diante Dele Força e famosa, o lugar do Seu santuário Cantai ao Senhor, cante o novo Cantai ao Senhor, todas as terras Cantai ao Senhor, bendicei o Seu nome Proclamai a Sua salvação Anuncia entre as nações A Sua glória E entre todos os povos das Suas maravilhas O que grande é o Senhor, foi digno de ser louvado Mais terrível do que falsos deuses Glória e majestade estão diante Dele Força e famosa, o lugar do Seu santuário Glória e majestade estão diante Dele Força e famosa, o lugar do Seu santuário E aí o Fernandinho faz o que o pessoal do Ministério do Tapeotá faz também Ele pede chuva e nós vamos pedir chuva a Deus também Estamos precisando de bastante água no nosso território nacional Vamos cantar juntos Amém 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 Precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, rei meu e Deus meu. Eu, assim como a coça, anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar, encontrei o rio, Senhor Jesus, ilunda o meu coração. Assim como a coça, anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, rei meu. E Deus meu, faz chover, Senhor Jesus. Terrama a chuva nesse lugar, vem contra o rio, Senhor Jesus. Faz chover, Senhor Jesus. Derrama a chuva nesse lugar, vem contra o rio, Senhor Jesus. Eu, assim como a coça, anseia por lá, vem contra o rio, Senhor Jesus. Faço chover, Senhor Jesus. Faço chover. Faço chover. Faço chover, Senhor Jesus. Faço chover, Senhor Jesus. Morro, Senhor Jesus. Como que a vida é mais vida Vivendo em Jesus Juntos Juntos Na mesma fé No parlamento No parlamento No parlamento No parlamento No coração Temos Em cada um Em cada um Na mesma mar Na mesma sangue Na mesma cruz Juntos Somos o corpo em Cristo Juntos Somos o corpo no vivo O corpo que adora e que serve O corpo que chora e se alegra O corpo que parte Reparte As cargas do irmão Rodas que foram partidas Podem de novo soar O corpo onde a vida é mais vida Vivendo em Jesus O corpo onde a vida é mais vida Vivendo em Jesus O corpo O corpo onde a vida é mais vida Vivendo em Jesus Eu vejo a glória do Senhor Hoje aqui A sua mão O seu poder Sobre mim Os céus abertos Hoje eu vou contentar O amor De ser neste lugar Eu vejo a glória do Senhor Hoje aqui A sua mão O seu poder Sobre mim Os céus abertos Hoje eu vou contentar O amor De ser neste lugar Eu quero ver agora O seu poder A sua glória A sua glória Inundando o meu ser Vou levantar Vou levantar as mãos E vou receber Vou louvando o seu nome Porque eu sinto o Senhor Me tocar Eu vejo Eu vejo a glória do Senhor Hoje aqui A sua glória O seu poder Sobre mim Os céus abertos Hoje eu vou contentar O amor De ser neste lugar Eu quero ver agora O seu poder A sua glória A sua glória Inundando o meu ser Vou levantar as mãos E vou receber Vou louvando o seu nome Porque eu sinto o Senhor Me tocar Eu quero ver agora O seu poder A sua glória Inundando o meu ser Vou levantar as mãos Vou levantar as mãos E vou receber Vou louvando o seu nome Porque eu sinto o Senhor Vou louvando o seu nome Porque sinto Vou louvando o seu nome Porque eu sinto o Senhor Me tocar Essa aqui É aquela música Linda Linda Que não estão cantando mais Nas igrejas Mas é lindíssima Que fala sobre o Espírito Santo Vem controlar todo o meu ser Vem dirigir todo o meu viver Vamos cantar aqui Você que consegue Você que lembra aí com a gente Vamos louvar Essa canção aqui conosco Vamos lá Três, quatro Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus Vem controlar todo o teu ser Vem dirigir o meu viver O meu pensar O meu pensar O meu falar O meu sentir O meu agir Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus Espírito, Espírito Santo de Deus Vem controlar todo o meu ser Vem controlar todo o meu ser Vem dirigir o meu viver O meu pensar O meu pensar O meu falar O meu sentir O meu sentir O meu agir Espírito, 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 Espírito Santo de Deus Espírito, Espírito Santo de Deus Espírito Santo Te dê Controlar Senhor Controlar Todo o meu ser O meu dirigir O meu viver O meu pensar O meu pensar O meu falar O meu sentir O meu amor Agora a última vez Espírito 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 Santo Te dê Gente, estou aqui no Centro Cívico, em Curitiba, no Paraná, para trazer mais uma palavra de edificação ao seu coração. Nós sabemos que a palavra de Deus destaca a importância da adoração, mas nos próximos minutos eu quero falar com você a respeito de uma adoração que a Bíblia classifica como inútil, sem nenhum propósito, sem nenhum valor, sem nenhum resultado. Fique comigo, nós vamos refletir sobre isso. O Senhor Jesus, citando o profeta Isaías, ele declara, isso foi registrado lá em Marcos 7, nos versículos 6 e 7, ele faz a seguinte afirmação, esse povo me honra com os lábios. O seu coração, contudo, está longe de mim. Então, a afirmação, a declaração, ou poderíamos dizer, o protesto de Deus através do profeta é, em vão me adoram. Interessante que a maneira como o Senhor trata disso não é de classificar isso de uma falsa adoração, nem tampouco de dizer que não é adoração, mas ele diz em vão me adoram. Deus reconhece aquilo como adoração, mas ele classifica como uma adoração vã, como uma adoração inútil, como uma adoração que não cumpre o seu propósito. E é o que eu e você precisamos entender, é que em relação ao chamado de Deus para as nossas vidas, para o adorarmos, Satanás, o grande inimigo, não apenas de Deus, o nosso adversário e opositor, ele quando primeiro percebe a nossa inclinação à adoração, ele vai tentar nos impedir de adorar. Mas quando ele não consegue nos impedir de adorar, a sua estratégia se concentra e tentar anular a nossa adoração, para que mesmo que a gente prossiga, avance com a ideia de adorar, ela não cumpra o seu propósito. E um bom exemplo dessa classificação de uma adoração inútil, que ele tenta impedir e quando não impedir, então tenta anular, pode ser visto numa tipologia interessante. A palavra de Deus diz que Moisés vai até Faraó com uma mensagem muito clara. A mensagem é, deixa meu povo ir para que me adore. Por trás desse cenário nós temos uma figura de redenção. A saída da nação de Israel do Egito é uma figura de redenção. Podemos olhar para Faraó como uma figura de Satanás que oprimia e escravizava o povo, que veio a ser o povo de Deus. Assim como eu e você, antes do encontro com Cristo, Colossenses 1, 13, diz que Deus nos arrancou do império das trevas. Nós também éramos escravos, nós também estávamos debaixo da tirania de Satanás e o que fez o povo sair do Egito? Foi aquela noite em que a Páscoa foi celebrada, o sangue do Cordeiro da Páscoa foi derramado. Paulo, quando escreve aos Coríntios, chama Jesus de o nosso Cordeiro Pascal. Todas as figuras estabelecem um paralelo. Por exemplo, quando a nação de Israel saiu do Egito e vão ao Monte Sinai, a declaração que Deus faz sobre eles lá. É a mesma declaração que o apóstolo Pedro faz sobre nós. Em 1 Pedro 2, 9, quando ele diz, Vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então eu quero tomar esse paralelo. Quando Moisés chega com a mensagem, deixa meu povo vir para que me adore, ele mostra que o propósito da redenção não é apenas nos tirar da escravidão, mas nos levar a um lugar de comunhão e de intimidade com Deus. Nós podemos perceber que a aplicação da redenção no sentido espiritual para nós não é diferente. A Bíblia fala a respeito de Zacarias, o pai de João Batista, o sacerdote, que cheio do Espírito Santo profetizou. E a declaração dele foi, para que libertos das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos em santidade e justiça todos os nossos dias. Na hora de falar da redenção que o Messias trazia, ele também mostra que o propósito, o desfecho final é a adoração. E como adoração, eu não falo apenas de um culto que prestamos, eu falo daquele lugar de comunhão, de intimidade com Deus. Bom, vamos às figuras. Quando Moisés, em Êxodo 5, chega a faraó com a mensagem, deixa meu povo ir para que me adore, a primeira atitude de faraó é se colocar contra. Ele diz, esse povo, na verdade, deve estar muito ocioso para estar pensando em adoração. Ele diz, vamos sobrecarregá-los de trabalho. Ele dobra a carga de trabalho. Ele diz, para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. A primeira atitude é, vamos dissuadi-los dessa ideia. No entanto, quando ele não foi bem sucedido, mesmo porque nem Moisés, nem o povo voltam atrás, ele começa a oferecer a Moisés algumas contrapropostas. Nós temos ali, tanto de Êxodo 8 até o capítulo 10, nós temos quatro contrapropostas, por assim dizer, que o faraó fez a Moisés. Na primeira delas, ele diz a Moisés, para que sair do Egito? Adora aqui mesmo. Interessante que o Egito é uma figura do mundo e de um lugar de pecado. Mas, obviamente, Moisés recusa a contraproposta de faraó. Ele diz, nós não vamos fazer isso no Egito. Na verdade, permanecer no Egito significava permanecer escravos. E adoração não é para escravos, adoração é para livres. Mas, na verdade, essa proposta de não sair do Egito, para nós, tem uma aplicação espiritual muito forte. Galatas 1,4 diz que Jesus se deu a si mesmo, não apenas para nos resgatar, não apenas para perdoar os nossos pecados, mas a Bíblia diz, mas para nos desarraigar desse mundo perverso. Andar com Deus significa separar-se do mundo, significa ter que sair do Egito. E deixe-te dizer, quando nós aceitamos essa proposta, hoje feita não por um faraó natural ou literal, mas pelo que ele simboliza, quando caímos no engodo de Satanás, de acreditar que podemos permanecer no mundo e ainda assim adorar a Deus, a nossa atitude anula a verdadeira manifestação dessa adoração a Deus. Mas Moisés não aceitou, ele disse, não, ninguém vai ficar no Egito, o faraó em Duresta não diz, ninguém vai a lugar nenhum, as pragas vêm. E à medida que o juiz de Deus se manifesta, ele amolece um pouco e ele diz, então tá bom. Nesse momento ele faz uma segunda contra-proposta. Qual era a segunda contra-proposta? Ele diz, vocês podem até sair do Egito, mas ele diz, só não vão muito longe. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, tudo bem, pode até sair, mas não vamos romper por com o pé. Fique por perto, mantenha contato. É quase como se ele dissesse, pode até sair, só não vá muito longe e não desligue, porque eu não quero perder contato com vocês. Então, na verdade, a gente diria que essa segunda contra-proposta é um desdobramento da primeira. É quase uma forma de dizer, olha, você até sai dos limites, mas não vá muito longe, porque eu não quero perder o contato com você. Naquele momento, Moisés, mais uma vez, recusa, dizendo de forma alguma, e eu e você precisamos entender que não basta apenas sair do mundo e permanecer por perto. A palavra de Deus diz na mensagem de Estevão, em Atos, capítulo 7, que alguns no seu coração, falando dos israelitas, voltaram ao Egito. Nunca voltaram de forma natural, literal, mas no coração voltaram, porque tinham saudades. Eu te pergunto, será que você, em algum momento, mesmo depois de ter saído do mundo, tem sentido vontade de voltar para lá? Mesmo não tendo vontade, sentiu saudades daquilo, porque permanecer por perto também anula a nossa adoração? Moisés recusa, mais pragas e juízo da parte de Deus é manifestado, então vem a terceira contraproposta. O faraó pergunta para Moisés, quem vai? Moisés diz, como quem vai? Vai todo mundo. O faraó diz, não, os homens podem ir, mulheres e crianças ficam. Basicamente, o que ele está dizendo, se eu não puder anular a sua adoração, prendendo você no terreno da consagração, te mantendo no mundo ou por perto, a segunda coisa que eu quero bagunçar, o que o faraó está dizendo, é impedir que você adore a Deus em família. Nós precisamos entender o chamado de Deus para que nós possamos cultuá-lo em família. E eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde Deus quer levantar muita gente, que a semelhança de Josué vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gente que está decidindo servir ao Senhor não apenas sozinho, mas dizendo, sou eu, toda a minha família. Que interessante, que parece que cada contraproposta que o faraó faz vai ficando mais sutil do que a primeira. A primeira é descarada, fica no Egito. A segunda então está bom, sai, mas não vai muito longe. Essa terceira é ainda mais sutil. É como se ele dissesse, olha, eu até deixo você adorar, se eu não consigo te prender aqui no mundo nem por perto, tudo bem, mas se eu impedir você de adorar a Deus com a sua família, já me dou por satisfeito. Eu quero que você entenda que Deus não apenas espere que você o adore em consagração, fora e longe do Egito, mas também com toda a sua casa. Porque negligenciar o envolvimento da nossa família no culto e na adoração a Deus também pode anular a nossa adoração e aquilo que Deus espera de nós. Mas é interessante que existe uma quarta contraproposta. Essa quarta contraproposta talvez de todas seja a mais sutil. Porque depois de mais pragas e juízos, o faraó acaba cedendo e diz, então tá bom, não precisa ficar no Egito, não precisa ser por perto, pode ir todo mundo. Mas a última colocação dele é, mas os rebanhos ficam. E nesse momento é interessante que Moisés parece manifestar uma indignação maior do que nas propostas anteriores. Moisés diz, o quê? Como iríamos nós e não sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus? Ele diz, vai todo mundo, ninguém fica no Egito, nem por perto, as famílias vão. Mas ele diz, os rebanhos também, porque nós precisamos sacrificar, adorar ao Senhor. E agora Moisés inclui um outro elemento na adoração. Acho interessante, quando falamos de adoração, a maioria de nós pensa no culto de lábios, que o livro de Hebreus chama do sacrifício de louvor, o fruto de lábios que confessa o seu nome. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus fala de algo mais a respeito do que apenas eu e você declararmos. A mensagem de Isaías, citada por Jesus, fala que além dos nossos lábios, o coração precisa acompanhar. Mas esse quarto elemento fala de um último aspecto da adoração, que também é muito importante. Envolve a adoração com os nossos bens. Eu sei que esse é um assunto que muitos não gostam, que se fale, não gostam de tratar ou comentar, mas a verdade, quando você olha para a palavra de Deus, algumas das cenas de adoração extravagante, como de Maria de Betânia, que derrama aquele perfume precioso no Senhor. Ela desenvolve a adoração com os bens. Quando o Senhor Jesus vem a esse mundo, a palavra de Deus descreve um cenário muito interessante. Quando os pastores no campo assistem uma multidão de anjos que aparecem, dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem lhe quer bem. É interessante que nesse momento do nascimento de Jesus, há uma festa que se manifesta com música, com canções. Eu brinco que eu pagaria qualquer valor de ingresso para assistir esse espetáculo, essa música. Mas a adoração que Jesus recebeu não foi apenas o canto dos anjos. A Bíblia fala daqueles três magos, trazendo ouro, incenso e mirra. Porque a adoração que foi oferecida a Cristo por ocasião do seu nascimento não se limitou somente à adoração com os lábios, mas também à adoração com os bens. Existe um mistério por trás disso, que mesmo que a gente não entenda profundamente, nós precisamos corresponder com Deus e praticar também nesse nível. Parece que a última carta que o diabo guardou na manga, que o faraó tinha na manga, era dizer então tá bom, se eu não consigo te manter nem no mundo nem por perto, o terreno da consagração comprometido, se eu não consigo impedir você de adorar a Deus com a sua família, o importante é que eu te impeça nessa área. A minha pergunta é, você acha que essa última é sem valor? A ponto do inimigo, em outras palavras, está dizendo eu desisto de brigar pela sua consagração, eu deixo sua família em paz, desde que eu te impeça de adorar a Deus com os seus bens. Eu acredito que isso é mais sério do que a gente tem compreendido, mas que Deus nos dê graça, para corresponder em todos esses níveis, para que a nossa adoração em momento algum seja anulada. Que você prossiga não apenas adorando a Deus, mas com a adoração útil, que cumpra o seu propósito, que não é anulada pelas artimanhas do diabo. Essa é a minha oração, é o meu desejo sincero, em nome de Jesus. E o Senhor te abençoe. Amém, queridos? Glória a Deus. Uma noite maravilhosa em corações, com uma mensagem do Senhor para o seu coração, e também com esses cantos maravilhosos. Hoje eu saí de mim hoje aqui, cantando e adorando aqui com o Elcio. Além dele, eu tenho que fazer um elogio para ele, eu lembro de ser um grande companheiro, um cara muito legal. Ele tem uma voz priviligida, acima de muitas que eu ouço por aí. E engraçado que o timbre do Elcio é uma coisa linda também, combinou bastante com ele. Tá bom? Eu quero te agradecer por ter aguentado até esse instante, porque eu sei que há uma tentação muita de sair da cadeira, de fazer várias coisas, e não assistir o curto. Mas obrigado que você ficou aí para adorar o Senhor Jesus. Vamos orar. Quero orar por sua vida, por sua família, e depois nós vamos cantar o Amém, tribunse. Amém. Senhor, nós agradecemos pela vida de cada um que ficou aqui conosco, que se oculta, abençoa a vida de todos eles, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja com todos, e todos digam Amém. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, 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 amém. Amém, amém. Amém, amém, amém. Obrigado.